Brasil, sonho intenso, raio infinito A solenidade de posse da nova gestão para o bienio 2024-2026 da Defensoria Pública do Estado do Amazonas aconteceu na manhã desta sexta-feira aqui no auditório do Tribunal de Contas do Amazonas Foram empossados Rafael Barbosa no cargo de Defensor Público-Geral como o mais votado na eleição interna A nossa prioridade continuará sendo fortalecer a Defensoria e fortalecer a Defensoria hoje é focar no interior do Estado ainda A Defensoria cresceu bastante, hoje ela ocupa 12 polos, praticamente todo o Estado do Amazonas mas nós ainda não estamos em cada um dos municípios, em cada uma das comarcas Então o trabalho da nova gestão, dando continuidade às gestões anteriores, será prosseguir nessa luta E a defensora Caroline Santos no cargo de Subdefensora Pública-Geral Eu vou cuidar da parte da gestão da Defensoria, da parte do... todo o trato com os nossos recursos e o cuidado com a integração das outras diretorias porque o papel do Rafael é bem mais estratégico, é um papel que ele precisa conquistar muitas coisas pra nós dentro e fora aqui do Estado do Amazonas A cerimônia contou com a presença de várias autoridades amazonenses, como o governador Wilson Lima, que foi quem indicou o atual Defensor Público-Geral A intervenção da Defensoria e essa confluência de entendimento são importantes pra que o resultado final possa ser o atendimento às populações em condição de vulnerabilidade social Rafael Barbosa assume pela terceira vez o comando da instituição O Defensor Público de primeira classe teve uma gestão marcada por feitos históricos entre os anos de 2016 e 2020 focando na valorização do servidor e na modernização da Defensoria Pública